olá meu amigo e olá minha amiga seja bem vindo mais uma vez no nosso canal eu vou mostrar pra vocês o trabalho que nós começamos hoje dia 30 né como eu falei pra vocês houve uma mudança de repente então aqui está nós cavamos e fizemos a valeta depois de nós cavamos a valeta nós colocamos o limitador esse lado maior vai pedra e esse lado menor vai assim revolucionário do fome com o reto nós fizemos a empresa com faixinha enxada e careta e demais ferramentas dela então amanhã nós vamos fazer o trabalho aqui é plantar as plantas espalhar as pedras e depois eu vou mostrar pra vocês como ficou esse aqui é um canteiro que você pode fazer na sua chacra na sua fazenda na sua casa fica muito bacana tá muito bacana mesmo espero que vocês gostem do trabalho um forte abraço pra você fica com deus que desabemçoe continuando dando um like pra nós e inscrevendo no nosso canal até o próximo vídeo quando estiver pronto até o próximo vídeo e aí e aí